De acordo com o inciso 4º do artigo 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Tão à parte que deixe de cumprir uma ordem judicial dentro do prazo estabelecido pelo juízo, sem apresentar qualquer justificativa aceita pelo direito, como, por exemplo, a ordem que determina o seu comparecimento perante o juiz em uma audiência a fim de que seja tomado o seu depoimento pessoal, ou a ordem que determina a apresentação de um documento dentro de determinado prazo, opõe resistência injustificada ao andamento do processo e, portanto, litiga de má-fé, estando sujeita à multa por litigância de má-fé e ao dever de indenizar qualquer dano que o seu comportamento comissivo ou omissivo venha a provocar em um terceiro.